Tá preparado pra ver o meu carro? Eu vou mostrar agora, cara. Um carro desse no Brasil, eu creio que é mais de 50 mil reais. Eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei nesse carro. Vocês estão preparados? Estão preparados ou não? Eu lhe apresento o meu segundo carro, o meu novo carro que eu comprei praticamente ontem. Ontem que eu finalizei a compra dele e tá aí. Olá, galera! Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Geraldo Afonso começando mais um vídeo, mais um conteúdo direto da terra das oportunidades dos Estados Unidos da América. E olha só, começando um vídeo de um jeito diferente aqui no meu condomínio, na minha zona de descanso, na minha zona de conforto. Agora, exatamente 4h24 da tarde, em pleno sábado. Eu estou gravando o vídeo e já vou postar na mesma sequência. Eu estou aqui pra contar uma novidade pra vocês. Mas, primeiramente, dá uma olhada nessa visão, cara. O que você sente, o que você imagina quando você enxerga essa paisagem? Essa grama verdinha, esse lago, tem uns patinhos ali. E é aqui que eu vivo, é aqui que eu moro. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, mas eu quero contar uma novidade daqui a pouco, hein? Antes de ir pro conteúdo principal desse vídeo, um pouco pra vocês sonharem, se sentirem em casa, mano. Olha só, eu estava lá em Orlando agora. Eu fui lá receber a premiação dos melhores do ano, né? E esse ano eu recebi, mais uma vez, pelo segundo ano seguido, o troféu e o reconhecimento de melhor canal do YouTube para brasileiros nos Estados Unidos em 2023. Vocês que me acompanham aí, ano passado eu fui lá e ganhei como o melhor YouTuber do ano de 2022. E esse ano também eu fui lá, recebi meu troféu, fiquei muito feliz de ter sido reconhecido, mais uma vez, pelas mídias aqui, né? Pelos veículos de comunicações e de internet. E isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo acontecer e que a gente está transformando, educando, motivando, mudando a forma das pessoas pensarem e ver a vida. Então vocês fazem parte disso, vocês que me motivam, vocês que me acompanham todos os dias. Eu fico muito feliz de vocês estarem presente comigo. Então é aqui que é o canto do guerreiro, é aqui que eu moro, que eu vivo, meu condomínio. Ali ó, tem uns patinhos ali, o maior paraíso, cara, aqui ó, tem outros ali, tem o chafariz. E vamos lá, quero mostrar para vocês uma nova aquisição que eu comprei, de novo, comprei mais um carro aqui nos Estados Unidos. É, é fácil aqui, mano, não é igual o Brasil que você tem que trabalhar 2, 3, 5 anos para comprar um carro, não. Aqui é fácil, primeira semana, o primeiro mês, se você tiver um dinheirinho sobrando, qualquer dinheirinho, qualquer 2, 3 mil dólares, dá um carro e um carro bom. E eu estou com ele aqui na minha frente e vou mostrar para vocês o meu novo carro que eu comprei. Ah, mas você vendeu a Highlander? Não, a Highlander é da família, é nossa, mas eu comprei um segundo carro para ficar de reserva. E eu gostei muito desse carro, eu achei ele top e o preço dele, principalmente. Eu vou falar o preço dele, vou mostrar ele todinho. Mas antes disso, eu te convido para vocês se inscreverem, porque todos os dias tem vídeo, todo dia tem conteúdo. E eu estou aqui agregando na sua vida para você também chegar aqui e mudar e transformar a sua vida e vir viver com a sua família. Então, esse canal é o melhor conteúdo dos Estados Unidos por 2 anos seguidos. Então, você está no lugar certo, você está comigo que passo esse conteúdo de credibilidade. E mais uma chance a mais que eu estou te dando é se você ainda não estiver participando da nossa ação premiada. Participe agora, porque eu tenho um resultado oficial para vocês. Estamos nos últimos 20%, galera, últimos 20% da ação de 15 mil dólares, que é o valor que você precisa para chegar aqui. O primeiro link está aqui abaixo, eu vou pagar 75 mil reais. Então, não fique de fora dessa e aproveite essa oportunidade, porque pode ser a sua chance, pode ser a sua hora. Se você ganhar, você já tem o dinheiro para vir para cá, para alugar seu apartamento, a sua casa, para comprar o seu carro praticamente quase igual o meu e para começar a vida confortável com a sua família. Aproveite, clique no link abaixo e não perca essa oportunidade. Os últimos 20%, sabe qual que é a melhor notícia? Tem mais dois bilhetes premiados de 5 mil reais, que você pode achar a qualquer momento. E tem mais seis bilhetes premiados de mil reais cada um. Então, você vai estar participando do prêmio principal e vai estar concorrendo a qualquer momento esses bilhetes premiados. Mas vamos lá, está preparado para ver o meu carro? Eu vou mostrar agora, cara. Eu andei olhando muito aí nas lojas, de particular, procurando, perguntando, pesquisando na internet e eu achei um carro ideal, que era o que eu precisava. Assim, não é um carro zero quilômetro que saiu da loja, mas é muito melhor do que muitos aí no Brasil. E um carro desse no Brasil, eu creio que é mais de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais. E eu vou falar para vocês o valor que eu paguei nesse carro. Vocês estão preparados? Estão preparados ou não? Vamos lá? Então, lhe apresento o meu segundo carro, o meu novo carro, que eu comprei praticamente ontem. Ontem que eu finalizei a compra dele e está aí para vocês. Esse é o meu novo carro, é a nova aquisição que eu comprei. Nossa, Gerardo, mas ele está muito top, cara. Ele está muito novo. É carro zero, você comprou na loja? Explica aí como é que funciona essa situação. Olha isso, mano. É um Toyota. Eu vou começar falando aqui, ó. É um Toyota. Uma das melhores marcas para se comprar carro aqui, Toyota e Honda. Se você comprar dessas duas marcas, você não erra. Você vai ter muito, mas muito menos problema do que é Nissan, do que é Ford, do que é Chevrolet, do que é Volkswagen. É uma das melhores marcas de carros para se comprar aqui nesse país. Então, vamos lá? Vamos dar um giro nele para vocês verem. Pode ver aí que os pneus estão bem novos, estão novinhos. As rodas são de liga leve. Pretinho, mano. A pintura está zero. Olha aí. As rodeiras. É aro 17, está vendo? Roda 17. Olha a traseira desse carro, mano. Me chamou a atenção. Falei, cara, que carro novo, mano. Que carro top. Ó, está aí. Placona aí. Já meti uma placa nova. Olha isso, mano. Eu vou falar para vocês. O valor que eu paguei nesse carro, vocês vão cair duro para trás, revoltado. Porque é incrível o valor desse carro aqui nos Estados Unidos. Olha isso. Olha o tetão dele. Mano, show de bola. Vou ligar ele para vocês verem. A chave dele aqui, está vendo? A chave dele, da Toyota, é essa. E tem a chave da Highlander, que é essa aqui. Mais moderna, né? Mas aqui funciona tudo. Tudo bem. Vamos trancar ele. Trancou. Vamos abrir. De boa. E aí, galera. O que vocês acharam? Meu novo carro aqui nos Estados Unidos. É um Toyota Kenry. 2007. O ano dele. 2007. Esse Toyota Kenry aqui, ó. É uma versão do Corolla mais robusta, maior. A gente tem o Toyota Corolla. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ah, não tem não. Ó, essa aqui é a versão 2007. Aquela ali, ó. Está vendo aquele carro prato ali? É a versão, eu acho que 2010. E essa aqui é a versão 2018, 2019. Está vendo ali, ó. Kenry. Modernizou muito, né? Então, ó. Só aqui tem dois. Um aqui. Outra ali. Ah, aquele preto também é Kenry, ó. Mas é a versão 2020 também, ó. Então, só aqui são quatro Kenry's. É um carro muito popular. É um carro muito bom de se comprar e de se ter. Então, agora eu vou mostrar por dentro para vocês. Depois eu vou falar o valor que eu paguei. Olha só. Olha só. Olha aí, galera. Vamos abrir. Olha isso, mano. Olha o carreta por dentro. Tanto que está top, mano. Olha o volante. Aí, ó. Banco de couro aqui na frente. Banco de couro aqui na frente. Na verdade, eu tive que colocar uma capa aqui, porque ele por dentro está, por baixo está meio ruimzinho. Mas olha aí, ó. Sonzinho automático, tudo funcionando. Olha por trás dele. Banco de couro. Já coloquei a cadeirinha do meu filho aqui. Daquele jeitão. Então, ó. Abre aqui, né? Esse tapete. Top. Acabei de mandar lavar ele agora. Os bancos tudo funcionando. Olha isso. Está vendo? Mano, está muito conservado. Banco de couro. Olha isso. Olha lá. Olha aqui para você ver a visão. Que show. Então, galera. Por que eu comprei esse carro? Porque é o seguinte. Eu preciso de dois carros. Entendeu? Por quê? Às vezes eu vou trabalhar. Igual eu fui para Orlando ontem. Fui para Orlando ontem lá. Recebi a premiação. E aí a minha esposa teve que ficar para buscar o meu filho na escola. Para levar ele no jogo hoje. Para fazer uma compra. E aí, esse carro ficou com a minha esposa hoje. E eu fui com a Highlander. Fui com o mais novo, né? Deixei esse aqui para ela fazer as correrias aqui mais perto. Então, eu sempre preciso de dois carros. Às vezes eu vou fazer um trabalho. Às vezes eu vou para Miami. Às vezes eu vou para Boston. Tem que ir para o aeroporto. Deixar o carro lá. E a minha esposa tem que ficar com o carro aqui. Então, o que eu falei? Eu pensei, né? Eu vou trocar o Fusion que eu tinha e o Dodge Challenge. Que era dois carros financiados. E vou trocar em uma Highlander. Que é um carro top. Que vai satisfazer a minha família toda. Fiz. Troquei. Aí eu falei, não. Agora eu preciso de um carro mais baratinho. Vou comprar ele à vista. Pá. No dinheiro. E não vou ter parcela nenhuma. A única despesa que eu tenho desse carro. É o seguro. Que é obrigatório. Que eu pago 130 dólares por mês. No seguro desse carro. Agora vamos dar um rolê. Vamos dar uma volta para vocês verem aqui. Vou ligar ele aqui. E aí eu vou trocar uma ideia com vocês. E falar quantos que eu paguei. Está vendo? Alinhadinho, meu parceiro. Olha o somzinho. Está top demais, meu brother. Vamos pôr o cintinho aqui. E vamos andar aqui. Um pouquinho na região. Olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos virar aqui. Direção hidráulica. Ah, a milhagem dele é 136, viu? Está vendo ali? 136 mil milhas. Por ser 2007, é um carro show. Está super conservado. É um carro econômico. Um carro muito bom de se ter. E vocês já sabem, né, galera? Eu já tive um Toyota Kenry. Lá em Boston. Um douradinho que eu tinha. Eu comprei ele por 4 mil na época. Há seis anos atrás, praticamente, quando eu cheguei. E vendi ele pelos mesmos 4 mil. Olha ali, ó. Olha essa motona aqui, tá vendo? Triciclo. Ó. Então, o Toyota que eu tinha, eu não perdi nada nele. Eu paguei 4 mil e vendi pelos mesmos 4 mil. E esse aqui, eu vou falar pra vocês quantos que eu paguei. Só vou esperar eu estacionar ali. Que aí a gente troca uma ideia do valor, como é que foi, o que eu gastei. Pra vocês verem o tanto que é fácil comprar carro aqui. Aí, ou você pode escolher financiar um carro numa loja. Que é o que eu fiz. Eu fiz as duas coisas. Tanto eu financiei um carro novo, pra eu não ter problema. Pra levar minha família bem, tranquilo. E tanto eu comprei esse carro à vista, barato, pra não ter tanta despesa. E esse carro vai ficar de segundo plano. Vai ficar aqui em casa, pra minha esposa ou eu, né? Ir nos lugares pertinho, buscar meu filho na escola. Fazer o corre ali, enquanto às vezes um carro não tá aqui. Porque, gente, a família, homem e mulher, eles precisam de dois carros aqui. Porque a vida é corrida e você vai precisar ter dois carros. E é importantíssimo isso. Porque um vai pra um lado e o outro vai pro outro. Pra não ficar muito dependente, pra não ficar preso. Entendeu? Então, eu vou só encostar aqui. E nós vamos sair ali. E eu vou mostrar pra vocês. E falar quantos que eu paguei nessa nave, meu brother. Pra mim é uma nave. Ó. Ligadão o carro. Show demais, hein? Quantos que um carro desse valeria no Brasil? Comenta aí. Pra eu ler. Que, uns 40, 50 mil? Eu acho, né? Talvez uns 40 contos. Vou ser 2007. Olha aí. Mais uma vez, um giro nele. E eu vou revelar agora o valor que eu paguei nesse carro. Senhoras e senhores, comprei esse veículo ontem e paguei à vista apenas 4 mil dólares. 4 mil foi o valor que eu paguei nesse Toyota Canway. Um carro que vai me servir muito bem. Que vai me levar pra onde eu quiser. Eu posso viajar nesse carro. Pra Orlando, pra qualquer lugar. É só manter troca de óleo, manutenção. É só fazer as revisões diárias. Olhar pneu, água. Só isso. O restante é só andar. Porque é uma marca confiável. E realmente, 4 mil foi o valor muito barato. Muito bom que eu comprei esse carro. Que vai me servir por muito tempo aí. E depois eu vendo, compro outro ou enfim. Bom jeito aí. Mas atualmente, tá top demais. E aí, esse carro serviria pra você? Ficaria bom pra você? 4 mil dólares? Ou 4 mil reais? Pensou se você pagasse 4 mil reais num carro desse no Brasil? Fácil demais, né? Então comenta aí, pra que eu possa ler o seu comentário. E mais uma vez, não se esqueça de participar da ação de 15 mil dólares, que eu vou pagar 75 mil reais. Que é o valor que eu vou te dar pra você começar a sua vida aqui. Uma pessoa vai vir pros Estados Unidos com tudo certo, com tudo ajeitado. E pode ser você. E nós estamos com 20% final dessa ação. Corre que os bilhetes estão acabando. E no mais, tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.